Na última semana, o 3º Batalhão da Polícia Militar de Vilhena realizou uma ação para a promoção da saúde com todos os agentes. Estudantes de educação física e de enfermagem da Faculdade Finca fizeram pela primeira vez na unidade várias atividades relacionadas à saúde. No intuito de realizar testes de avaliação física e também orientações sobre a importância da prática da atividade física, alimentação saudável para a promoção da qualidade de vida, bem-estar, até a melhoria do desempenho no trabalho, na convivência familiar e logo após esses procedimentos nós estaremos realizando um circuito de funcional no campo, a céu aberto também no intuito de promoção da saúde. O 3º Batalhão completou 32 anos e este ano, devido à pandemia, o evento foi realizado internamente. Hoje decidiram fazer um dia diferente. No início da pandemia, a formatura fica algo um pouco mais difícil com relação à pandemia. Decidiram diferente, um dia que os policiais estão cuidando da saúde deles. Hoje é um dado especial no 3º Batalhão e todas as cidades do Cone Sul que são protegidas por essa unidade histórica da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Parabenizar os policiais da reserva, primeiramente, que prepararam o terreno, prepararam e fizeram nosso trabalho no passado, nossos heróis que estão ainda na cidade ou fora da cidade. Os policiais de ativa que estão trabalhando diuturamente no cumprimento da missão. Nesse período de pandemia, a gente foi além do seu dever, fazendo cumprir os decretos e as recomendações das autoridades de saúde. Atividades como essas podem ser feitas em qualquer empresa, como explica a Jaqueline. Nós da Finca estamos sempre empenhados em estar envolvidos com ações na comunidade externa, principalmente ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos. Então, sempre somos convidados por diversas instituições, empresas da cidade e sempre fazemos a questão de participar, de dar esse feedback social. O nosso papel também é dar esse retorno para a sociedade e nós fazemos isso através dessas ações, da nossa participação nessas ações sociais. Os policiais participaram das atividades e aprovaram a novidade. Primeiramente, está de parabéns todos os envolvidos nessa ação aqui do 3º Batalhão. É um momento muito importante para nós policiais militares, a avaliação em relação à nossa saúde. Eu parabenizo a todos os envolvidos, mais uma vez, e tudo de bom. É muito interessante porque está focando no policial. A gente está fazendo alguns testes para saber como está a nossa saúde. Isso é muito importante na nossa atividade policial militar. Saber se a gente está bem de saúde, se o nosso físico está bem preparado para as atividades do dia a dia. É muito importante. Eu estou gostando muito das atividades. Essa proposta que o comando do batalhão trouxe esse ano é maravilhosa. Eu adorei.